Eu espero que saia uma nova futrica mundial, porque a gente vê que o moleque é a prova de bala, né? Esse é o saco dele desde que ele começou a jogar futebol. O Campeonato Paulista é muito ruim, o Campeonato Brasileiro é muito fraco, aí ele ganhou a Libertadores, aí foi pro Barcelona, aí não sei o que, e quase... A verdade é a seguinte, talento é talento, não adianta nada. O PSG nunca foi favorito a nada. Hoje, ele é favoritíssimo a ganhar o título. O time mudou, o time mudou, mudou. O Campeonato Francês mudou. E aí, aliás, continuei falando que o Campeonato Francês é fraco, ontem foi jogo pelo Campeonato Francês. Se o Bayern de Munique jogar com o time brasileiro, ele ganha de quanto ele quiser. Ele estipula a meta, fala hoje eu vou ganhar de 15, hoje eu vou jogar de 18, hoje eu vou ganhar de 26. Ele ganha de qualquer um. Não, agora, com o Ema. Não, não, tô falando do Bayern de Munique, o Bayern de Munique perdeu. O Bayern de Munique, ele pega, vou jogar com o Corinthians. Bom, o Corinthians vai ganhar de 12, tá bom, ganha. Eu vou jogar com o segundo, o Santos. Eu vou ganhar de, do Santos, a gente já sabe. Vou ganhar de 13. Agora eu vou jogar com o Flamengo, vou ganhar de 18. Tomaram um vareio, que eles ouviram a bola. Mas é que o Campeonato Francês é muito fraco, não dá pra avaliar. Então, por favor, continuem fazendo futrica com o moleque, que ele morre de dar risada, tá? Perfeito. Obrigado. O meu menino, realmente, não queria dizer isso. Como diria Zagallo, tem que engolir mesmo. Tem que engolir mesmo. Ah, depois do Neymar, Paris nunca mais vai ser a mesma. Isso também é verdade do que você acha? Não, não. Existe duas... Você passou a ser amiguinho. Preste atenção. Existe duas Paris. Duas Paris. Antes e depois. Dois, dois Senas. Dois Senas. A coloração do Rio Sena mudou depois da chegada do Neymar. A torre... Depois da chegada do Neymar, a torre Eiffel deu uma inclinadinha. Não, não, não. Não é a mesma. Não, ela virou um pouco mais uma torre Eiffel. Paris. A Champs... A Chirros. Não, não, não. A Champs-Elysée. A Champs... Ah, não. A Champs-Elysée. Nossa. A Champs-Elysée, nossa. Tem um colorido diferente. Sabe? Nossa. Tudo é diferente em Paris depois de Neymar. Ah, não. Ah, é. Eles vão... É. Peraí. Eles... Calma. Eles... Calma, calma, calma. Peraí, Pauquinha. Presta atenção. Presta atenção. Ah, Nilson. Ah, presta atenção. Presta atenção. Eles vão mudar a letra do hino francês. Eles... Eles vão mudar a letra do hino francês pra incluir alguma coisa em homenagem. Incluir alguma coisa em homenagem, Neymar. Calma, deixa eu concluir. Além disso... Olha... Molequinho tá dormindo, mas o ouvinte tá gostando. Olha, eles vão mudar... Eles vão mudar um pouquinho da letra do hino francês. E vão também... E vão também... Esquecer Michel Platini e Zidane. Não. Vão. Vão. Platini e Zidane não significa nada para os franceses. O que significa é Neymar. Ah, vai. Vai cá. Vai cá. Tá com o quê? Vai cá. Tá com o quê? Pera um pouquinho. Eu só quero... Eu só quero dizer assim, senhor. Eu só quero... O Neymar é o sul-americano que tá lá. Os franceses tão se lixando. Pera aí. Pô, sai. Sai pra lá. Pau, sul-americano que tá lá. Enquanto tiver... Enquanto... Enquanto tiver servindo eles, tá bom. Depois... Depois... A verdade é essa. Enquanto tiver servindo o tabão, depois eles não estão nem aí. Depois eles não estão nem aí. Pera um pouquinho. Agora só pra concluir. Depois só pra concluir, eu quero dizer o seguinte. O Leite já tá no chão. Depois pra concluir, eu quero dizer o seguinte. Eu não... Bruno, eu concordo com você porque... Quando você fala de futebol, aí é o seguinte. Aí eu respeito profundamente. Só que eu entendo o seguinte. Porque esse conhece futebol. Eu entendo o seguinte. Que não é ano ainda pra ganhar a Champions. Eu acho que é um ano pra chegar bem longe dentro da Champions. Bem longe. Mas pra ganhar, eu ficaria muito surpreso se fosse um ano inicial do PSG já ganhando a Champions. É um ano que pode chegar até em semifinal de Champions. Começou bem. Até em semifinal de Champions. Mas beliscar a Champions, eu acho que não ganha não. Mas começou bem. Não, mas beliscar não beliscar não. Você quer falar sobre isso rapidinho, por favor, André Ranieri? Oh! Mas, né? Bonita. Bonita. O trilha sonora entrou na hora certa aí. Ô, Wanderlei, eu discordo do Nilson em relação a esse último ponto. Porque o resto eu já esqueci. Tá. Eu acho que dá... Eu acho que dá... É essa de revalorização pro Leymar. Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. O PSG tem a vantagem de que logo no início da temporada já tem equipe formada. Você já consegue escalar o PSG facilmente de 1 a 11. Claro que no time europeu você troca muito mais peças. Mas o time já tá formado e é muito forte. E o banco de reservas também é forte. Então eu acho que tem possibilidade, sim, de ser campeão dessa Liga dos Campeões. Quanto ao Neymar e o Cavani... Combinado com o Real Madrid. Aí, ó, condições. Não tô dizendo que vai, Serão. O Ando é um forte candidato, né? O Real Madrid também é muito forte. Tá muito forte. É quanto ao Neymar e Cavani. O Neymar, ele é ligeiro. Então ele já brigou com o Cavani. Ele se aproximou de quem? Do Mbappé. Você vê nitidamente que os dois estão muito entrosados, né? Toda hora no treinamento... Não é outro nível de jogador. Ele vai procurar o cara que tem um nível mais elevado. Mas o Cavani também não é meia nuca. Não, mas comparado com eles, não dá, né? Não tô falando... É, meu menino toma decisões corretas. Puramente técnicas. Eu tô falando que é uma decisão dele estratégica, mais política mesmo. Ele tá se aproximando do Mbappé, que é um jogador que é muito valorizado. Segundo, terceiro jogador mais... Segundo jogador mais caro da história. Muito promissor também, mais ou menos, do mesmo nível do Neymar de mídia. Não chega ao Neymar. Mas também é um jogador muito importante. Então, ele brigou com o Cavani. Ele sabe que ele tem que se aproximar. Fazer o grupinho dele, entre aspas. Então, ele é muito próximo do Dani Alves. Ele agora tá se aproximando do Mbappé. Tem o Marquinhos também. Tiago Silva, outros brasileiros. Tiago Mota, que ninguém fala. Mas é titular absoluto dessa equipe. Então, nesse ponto, o Neymar tá sendo inteligente, digamos assim.